Da Diamond League, a grande corrida pelo Diamante, direto do Cristal Palace Sports. Aí as imagens pra você, amigo assinante, ligado na tela do Band Sports, ao vivo, arroba bandesports.com.br. Já estamos ligados aqui, esperando também a sua participação. Muitas provas neste segundo dia de competição, lembrando que a antepenúltima etapa da temporada com destaque hoje pra brasileira Fernanda Moura, que vem aí, ó, a temperatura na casa de 17 graus, umidade relativa do ar de 80, céu nublado em Londres. Comigo o Thiago Alves, que vai ajudar a gente a mostrar pra você, amigo assinante, ligado em todo o Brasil. Tá aí o grande diamante, a Diamond League. E a esperança da brasileira, que já tá na frente, na pontuação geral ali, marcar mais um belo resultado hoje e conquistar mais importantes medalhas aí, não? Bom dia, Thiago. Bom dia, Doni. Bom dia, assinante do Band Sports. É uma típica tarde de Londres, né? Céu emcoberto, aquela cara cinzenta de Londres. E como você bem disse, a expectativa da Fabiana Moura é de manter a liderança da Diamond League. Dá pra ilustrar pro assinante do Band Sports, que tá tão familiarizado. A Diamond League é como se fosse um campeonato de atletismo de pontos corridos. São vários meetings, vários encontros. E aquele que no final somar o maior número de pontos, aquele atleta que somar o maior número de pontos, na categoria ganha um prêmio em diamante. E realmente um grande incentivo a qualquer um. Muito bem, já já o começo das provas. Nesta manhã de sábado, segundo dia de competição. A competição começou ontem. Você já acompanhou aqui ontem a abertura da décima segunda etapa com a transmissão do Maurício Bonato. E teremos aí, portanto, mais duas etapas. Duas etapas e daí sim estaremos finalizando a temporada de 2010, né, Thiago? Teremos um Zurique no próximo dia 19. E fechando na Bélgica, né? Dia 27, não é isso? Isso. Inclusive, essa última etapa na Bélgica, ela vale o dobro de pontos. Então, ela é importantíssima para definições de alguns eventos, de alguns eventos. Muito bem, a partir de agora, então, muita emoção para você na tela aqui do Bunch Sports com a Diamond League etapa de Londres. Aí já a apresentação das letras. Já já a primeira prova na tela para você. Lembrando que logo mais meio dia e meia, campeonato europeu de natação etapa de Budapeste. Você vai acompanhar com a gente aqui com o Maurício Bonato. Três e quinze da tarde de hoje, teremos o Campeonato Português. É, começando a temporada do Campeonato Português. Primeira rodada, naval e porto. Vamos aos 400 metros femininos. Para você, amigo assinante, ligado aqui no Bunch Sports. Primeira prova de hoje, então. 400 metros femininos. Já já a apresentação das atletas. Ali em destaque a Alisson Félix, que é a líder da categoria feminina. Ela é a principal esperança hoje, então? É verdade, ela é o nome a ser observado aqui. Ela aqui não foi bem nas Olimpíadas, nem chegou a final. Vai a apresentação da Ibarra. Aqui vai na raia de número um. Na raia de número dois, aparecendo aí a R. Shakespeare Strington. Da Grã-Bretanha também. Bem aplaudida, né? A torcida gosta. Correndo em casa, né? Sempre a esperança dos locais é uma medalha. Na raia de número três, temos a russa, Tatiana Firova. Tatiana Firova, que foi a sexta colocada na final olímpica. Bem experiente, claro. Na quatro, vai sair a Alison Félix. Americana Alison Félix. Na raia de número cinco, a Depp Dunn. Também americana, Depp Dunn. Acompanhando a apresentação das atletas. Aí na raia de número seis, teremos a Cherica Williams, jamaicana. Outro nome que foi observado a Doniela, que foi a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim. Número sete, Amatli Moncho. Atleta da Botsuana, outra finalista olímpica, foi a oitava daquela final. E vai aparecer a jamaicana aí, a Williams. A Noblenic Williams-Mowes. Está aí então apresentadas as feras neste quatrocentos metros. Primeira prova para o amigo assinante a partir de agora curtir com a gente. Décima segunda etapa da Diamond League. Então, o principal destaque que você marca aí, Tiago Alves, é a, só repetindo para o amigo assinante aqui, nessa modalidade de quatrocentos metros. É a Ellison Félix, que está na raia. Portanto, está aí, dado o tiro, dado a largada. Queimada a largada. Queimada ali já. E agora parece que quando queima já está fora, não é isso? É, tem direito a uma queimada ainda, a partir da segunda, já está eliminado o atleta. Antigamente era a segunda queimada geral, né? Antigamente o atleta poderia ainda queimar uma. A gente acompanha ali, vamos ver? Mais uma vez a saída. Na raia, na raia seis. Na raia seis, perfeito, é isso. O público é bom, a gente acompanha ali no Crystal Palace. Temperatura na casa de dezessete graus, temperatura ambiente gostosa. Aquele friozinho tradicional de Londres. E aí a torcida. está indo detalhes sobre a tabda. É, e está difícil de resolver o problema ali, está queimada que deu ali, hein? É verdade, às vezes são centésimos de segundos. É, uma conferência se instalou ali, hein? Está bem armada a nossa amiga ali, hein? É. Quatrocentos metros femininos em destaque para você. E aí a fera, Ellison Félix. Americana Ellison Félix na raia quatro. Ficar de olho na raia quatro, então, hein? Vamos lá. Vamos lá. Agora está valendo. A gente vê as marcas ali, Thiago, 49.64. e a torcida vai junto, hein? A torcida vai junto. E aí no bom ritmo, Félix. Primeira curva, a gente acompanha ali. Terão de fundo bonito lá, ó. Vamos ver, hein? A reta aí. Acompanhar só a numeração final, foi ela mesmo, hein? a Ellison Félix. Até com 50.80 o tempo dela ali. Tranquilo, hein? Garantiu, tranquilo, então? A primeira passada nos quatrocentos metros. Já, já na tela para você vai aparecer a classificação geral. Está aí a curva do lado dela também. Os agradecimentos da Félix, da Ellison Félix. 50.79 o tempo dela. Uma nova vitória da Félix. Ela que é realmente a grande favorita para levar o diamante da competição, ela tem como melhor marca da carreira 49.70 fez 50.79 muito acima do seu tempo, inclusive acima do seu tempo da temporada, mas até teve que apertar no ritmo, recebeu uma boa pressão nos últimos metros, mas aí garantiu mais uma vitória para ela. Aí, mais uma vez a chegada da Félix. Apertado, hein? Foi bem apertado. A gente vai a Tatiana Firova também na raio do número 3 ali e a Dan. Debbie Dan. Possivelmente Félix, Firova e Dan. Só aguarda que o resultado final vai aparecer na tela para você. E aí o Celco, cara de chuva, hein? Ontem já tivemos chuva na parte da manhã. É no jeito que o decorrer da prova pode mudar tudo, hein? Muito bem, daqui a pouquinho a gente mostra, então, a classificação geral desses 400 metros. agora já temos o disco aí no destaque para você. Região dos 70 ali. O Vigilius Alekna, na Linguânia, 65.33. Que, inclusive, foi a sua melhor marca na temporada. Está aí o Kovago. Húngaro. Arremessou com gritos. A gente vai ver a pontuação dele também. Mais uma vez. Certinho ali, né, Thiago? Certinho. Não queimou. o Kovago. O Kovago. O tempo dele, 65. A marca dele, melhor, 65.54. Agora o Gantcounter. O Gantcounter campeão olímpico. Foi bem, hein? Foi muito bem. Região dos 70 ali, vamos ver. Volta de 68, 69. O que já tem 73.38, né, a sombra marca. Vamos ver, 67.82, Thiago Alves. Melhor marca do campeonato. Ele que foi campeão olímpico com 68.82. E aí está, novamente. Resultado final ali, no Gantcounter, 67.82. O Kovago, 65.54. Terceiro, Vigilus Alenckna, 65.33. Kezem Malone, 65.16. O americano. Colôneis, o Malachowski, 65.10. Sexto colocado, Morse, 63.35. A gente aponta um indício. Vamos a mais uma prova? E ali, a pontuação na classificação geral, né? O ranking, né? O Malachowski lidera com o pontinho à frente do Kovago, 14 a 13. O Kovago mantém o seguinte. Briga boa, né? Briga boa, hein? Briga muito boa, equilibrada. Essa fatalmente era decidida apenas na última etapa. e agora ganha os adversários, principalmente o Malachowski, ganha o Câncer como companhia. E tem uma excepcional marca aí, de 73.38, como sua melhor marca na carreira. Bem acima do 67. Está lá o resultado final então mesmo. A Alison Félix, dos 400 metros, 50.79. A Firoba, 50.84. A americana, Debbie Dunn, realmente na terceira colocação, 50.89, como a gente já adiantava. A Moncho, 50.96. A Williams, 51.10. E a Williams, meus, 51.22. As jamaicanas ali. Resultado final agora de pontos. 12 da Alison Félix. Está bem na frente, quatro pontos a diferença ali, Tiago Damonte. Vai ser difícil de pegar, hein? Vai ser muito difícil até pelo ritmo que a Félix vem imprimindo no campeonato. Bem acima das suas adversárias. É que realmente essa pista úmida compromete bastante o desempenho e os tempos. Se for um pouco mais seco, acho que correria na casa dos 49. Aí a torcida, tomada geral para você, que está acompanhando com a gente. no Crystal Palace Sports. Lembrando que a décima segunda etapa começou ontem, né? Tivemos muitas provas ontem. Aliás, o Tyson Gay, americano lá, fazendo o melhor tempo do ano também, né? Se dando bem aí ontem. A partir de pontos, ele não teve, né? A participação também como adversários aí do Zafa Power e do Sam Bolt também, né? É, também. Os dois confundidos não correram mais neste ano. Então, teoricamente, fica um pouco mais fácil para o Gay, que hoje é o terceiro nome nessa prova. Ficou aberto para ele ali, né? Ficou aberto, ficou mais tranquilo. Gol sem goleiro, né? É verdade, vem por aí. Muito bem, já estão sendo preparadas ali a pista agora com barreiras. A gente está acompanhando ali, ó. Já, já, para você, mais uma prova. Lembrando que hoje teremos a brasileira também. Aí está. Vamos, o Shutbut Man. Começo de peso, a gente vai acompanhar aí, Primeira. Primeiro lançamento já foi bem também na região dos 21 ali. do Christian Cantwell. O americano, 20.78. Gostou muito, né? É, ficou bravo, hein? O polonês, o Thomas Majewski. Campeão límpio. Também bem posicionado ali. Também reclamou um pouquinho, vão ver a pontuação dele, 21.20. Tinha 21.08, 20.29. Já vai desconsiderando essas pontuações, ficando com essa última aí. Aí o Rofar. Luiz e Rofar. Americano também. Seguiu sua melhor marca na temporada com 21.34. Olha uma técnica danada, né, Tiago, para executar isso aí, né? Tem, tem. Muita técnica, o giro, né? A força. Aquecimento também. Forte antes também, né? Porque senão, é uma prova decidida em detalhes, né? Se você erra o ângulo ideal de arremesso, você perde por alguns centímetros, né? Uns centímetros descida em uma medalha. Muito bom arremesso. Quanto pesa será a bola aí, hein? O famoso peso, né? Pesa próximo a 3 quilos o peso dessa. 21.44, hein? Aí, conseguiu. Aí, passou. Olha os aplausos ali, ó. Carregou até o boneco. Ele que, nos jogos de Beijing, fez 20.53. Consegue aí uma... uma medalha de ouro. 21.44. Medalha de ouro para ele aí, o Flumince Rofan. O americano, o resultado final se acompanhou ali. Agora, na pontuação também, tem o Christian Cantwell na frente com 21 pontos. Está disparado na frente, hein? Está. Bem na frente, Prat. Cantwell foi medalha de prata na última edição nos Jogos Olímpicos. Lembrando que daqui a pouquinho tem brasileira, hein? Fabiana Moura na Diamond League, na décima segunda etapa para vocês. Já, já, ela vai estar aí. Ela está liderando. Bem na frente, bem na pontuação. Vamos aos 100 metros com a barreira. Apresentação na Raia 4 ali, do Thomas. David Oliver na Raia de Número 5, o americano também. Um dos favoritos aí, ele que foi medalhista de bronze no Pequim. Peter Svoboda. Raia de Número 6. Joy Brown. Mais um americano, hein? Oito vai correr pela sete e na oito vai aparecer o Christopher Bailey da Grã-Bretanha. Tem um melhor tempo como 13.44 nesses 110 metros com barreiras. Onde está então o Belga o Darts o Jiwi o chinês na Raia de Número 2. E o David Oller que é o, por enquanto, é o líder da competição. Vamos lá, tudo pronto, hein? 110 metros com barreiras. Vamos lá. Vamos lá. Tá valendo, hein? Sobe roubando muito, hein? Vamos ver. Raia de Número 6. É isso? Raia de Número 5. 5, né? Raia de Número 5. O Oliver. O David Oliver. Sobrando, né? O David Oliver. Bem na frente, hein? Quebrou o recorde do meeting. 13.04. O pessoal já começou a se complicar dali atrás também, né? Tá aí o David Oliver. 13.02. Apareceu a nova marca ali. 13.02. Mais uma vez, a gente vê a saída. Os competidores se derrubaram muitas barreiras, né? O que acaba complicando totalmente na saída ali, né? Totalmente mesmo. E essa prova também ficou muito marcada nos Jogos Olímpicos, a chegada no photo finish. Tá lá, bem na frente, hein? Bem na frente. Bem na frente. Essa aqui era a grande... Nas últimas Olimpíadas tinha a grande esperança dos chineses com o Liu Xiang. Era o recordista mundial até então dos 110 com barreira e que descontundiam as vésperas dos Jogos Olímpicos. ficou de fora. Até foi uma cena dramática que ele entrou lá no ninho de pássaro, ia pro balizamento, só que queimou a largada aí, gravou ainda mais sua contusão e ficou de fora. Desde então, sumiu do público. Pois é, isso aí também prejudica muito, né? Prejudica muito e aí o Oliver que foi medalha de bronze lá em Pequim abrindo ainda mais sua vantagem em relação aos demais na briga pelo diamante. Tá aí mais uma prova pra você agora. É o dardo, hein? Lançamento de dardo tá aí a gente acompanhando. Passou da região dos 80 ali. A gente vai ver a marcação com os fiscais. E ele gostou, hein? Vai para os aplausos ali. O Andres Torquiltsen. O norueguês Andres Torquiltsen. Que é exatamente o líder, né? Pois é. Tá lá os 110 com barreira, então. Resultado desta primeira categoria, da primeira etapa. O David Oliver, 13.02. Joy Brown, americano também, 13.28. Jack Thomas, 13.29, jamaicano. William Charman, da Grã-Bretanha, quarto colocado com 13.35. Essa é a primeira etapa, né? Os 110 com barreira. Parece que começa a uns pingos de água, hein? Do jeito vem chuva aí, ó. A gente acompanha na tela, que tá meio os pingos ali. E ali no canto saltando, a Fabiana Moura, hein? Pois é, já vem aí na sequência, hein? Vamos lá com o salto, agora com o Vara. Perfeito, hein? Perfeito, não toca no sarrafo ali. E lá vem ela. Aí a brasileira, Fabiana Moura, no detalhe pra você, amiga ocinante, torcida brasileira. Perfeito, sensacional salto. Com sobras, o que é mais importante. Kate Dempison, da Grã-Bretanha. Fabiana Moura, com certeza, gravando uma excelente, uma excelente pontuação ali. também vai bem, hein? 4,75, passou bem, hein? Bem em cima. Fux subiu a bandeirinha branca no canto da tela ali, tranquilo. O resultado final tá lá a brasileira, hein? 4,46, junto com a Jillian Schwartz. A Kate Denison, na terceira, 4,46 também, aliás, todas aí, né? Svetlana, Fiofanova. A briga vai ser boa, vai ser acirrada aí, hein, Tiago? Vai ser uma excelente briga, é importante que a Fabiana vá, consegue mais uma medalha aqui, é importante, consegue somar os seus pontos. Até a quinta colocação ali, igual a pontuação, hein? Bem, realmente nos limita aí, que a diferença é aquela atleta que consegue fazer primeiro o salto. Mas realmente, essa condição climática tá atrapalhando muito o desempenho. Pois é, e agora com início ali de chuva, possivelmente, né? aquela garoa, 17 graus a temperatura. Umidade do ar na casa de 80%. E o ideal é... O legal dessa prova do salto com vara feminina, ou do ano, é que desde os últimos fracassos daquela Helena em Zibaieva, a categoria ficou completamente aberta, né? Não tem nenhuma atleta dominante, aí a Fabiana Müller, que inclusive treina com o treinador da Enzeievaeva, atingindo as suas marcas, que eram cada vez mais consolidadas no cenário internacional. As últimas etapas aí, chegaram até a comentar, né, Tiago, que o pessoal tava meio com problema financeiro lá, pra premiação, né? Não sei se você viu alguma coisa sobre isso, mas parece que vai permanecer normal, né? Premiação ali em dinheiro, tudo certinho, com ouro também, né? Também. Diamante, tudo normal, não vai mudar nada a premiação, né? Teve só esse buchiste que aconteceu aí em alguma prova anterior, mas parece que tá tudo normal já resolvido, né? Ninguém vai tocar mais nesse assunto mais, né? Ah, tá importante pra própria consolidação do atletismo, eles precisam de ter muitos eventos. Antigamente eram menos eventos, era a Golden Liga, era a Liga de Ouro, eram menos eventos, eram apenas seis, sete meetings, agora já aumentaram os números de meetings e aumento público. Todos os lugares que vão são arquibancadas votadas, são um grande interesse de mídia, né? Ver esses grandes atletas aí que não podem ficar apenas restringidos às Olimpíadas, né? Precisam ser exibidos e mostrados até como exemplo para outras pessoas que queiram iniciar. É, porque é uma baita nova competição, né? É uma competição muito grande e importante também, né? A série máxima do atletismo lá em Monique, né? Série máxima. Isso aí só tem a... Realmente a elite, os melhores do mundo estão aí. 110 metros com barreira. Segunda categoria aí. Um dos favoritos, hein? Na rádio número 6, o Andrew Turner, na Grã-Bretanha. Tivemos o Helge Schweitzer na rádio de número 1, o Garfield Dedian na número 2, o Jason Richardson na número 3, o Ronnie Osh na número 4, o Ryan Wilson na 5, o Andrew Turner na 6, o Tyrone Enx na 7 e o Alex Al-Amen na rádio de número 8 da Grã-Bretanha também. Aí, ó. O melhor tempo dele é 13,83. É a segunda categoria dos 110 metros com barreiras. Algum favorito aí, Tiago, para você nessa segunda categoria? Não, o Turner, o britânico Andrew Turner foi competindo nas Olimpíadas também, até para a grande recepção é um dos grandes nomes na prova, mas essa, por ser até a final B, realmente tem de ser aquela prova bem equilibrada. Portanto, de olho, então, na rádio de número 6 do Andrew Turner da Grã-Bretanha. 13,27, o melhor tempo dele. Valendo. Não, não está valendo mais. Opa. Parou, hein? Agora vai ter um trabalho danado ali para arrumar as barreiras. vai ser perdido alguns minutinhos ali, vamos ver mais uma vez ali a queimada. Olha lá, Tiago, difícil, hein? Muito difícil, eu fiquei com impressão aqui de raia 1 ou raia 2. Mas realmente aquela foi mais difícil do que na dos 400 femininos. Com certeza, é do feminino. É a 12ª etapa da Diamond League em Londres. por um outro ângulo para você, amiga assinante. Amarajado. É a 8, é isso. Bem legal. Está aí. O Alex Al-Amen. E realmente parece que já é desclassificado, hein, Tiago? Queimou a primeira vez. É, realmente. Estava acompanhando ontem aqui a transmissão do Maurício Bonato e aconteceu esse mesmo detalhe aí. Eu não sei se na feminina é a mesma coisa, mas na masculina queimou, está fora. Então na feminina o que aconteceu foi até um erro da árbitra, né? Pode ser, pode ser, porque teve até uma conferência ali com três pessoas conversando um bom tempo até, né? Portanto, o Alex Al-Amen já está fora. E a gente continua de olho então na raid número 6 do Andrew Turner. do Andrew Turner. Valendo. É o Turner, hein? Por pouquíssimo o Del Turner já saquei.